Meu amor, cada batida do meu coração é um testemunho desse sentimento intenso que me consome. É através desse amor que encontro forças para enfrentar os desafios da vida, superar os obstáculos e seguir em frente. Meu amor, você é a razão pela qual meu sorriso ganha vida, pela qual minha alma encontra paz. Sua presença preenche cada espaço vazio em meu ser, iluminando cada dia com sua única essência. Cada momento ao seu lado é um presente de Deus que guardo com carinho em meu coração. A cada riso, a cada abraço, a cada carinho, fortalecemos ainda mais nosso vínculo, porque é você que amo, meu amor. Você é minha inspiração, minha motivação para ser sempre uma pessoa melhor a cada dia, meu amor.